Responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, estamos aqui direto dos estúdios da All TV ao vivo com mais uma edição do programa Urban View. Um olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem a apresentação minha, Gilberto Branche, e a participação na produção e também no chat, já esperando a participação de vocês, da Sandra Landa. Bom dia, Sandra. Bom dia, Gilberto. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão aqui com a gente. Muito bem. E o Urban View de hoje traz mais um convidado especial aqui, mais um bate-papo gostoso com bastante conteúdo. E o nosso convidado de hoje é o Arthur Parkinson, diretor-presidente da Parkinson Desenvolvimento Imobiliário. Arthur, como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Bem-vindo. Muito bem-vindo ao programa Urban View. Obrigado por aceitar o nosso convite. É, gostei muito. Uma belíssima provocação. Vamos em frente. E falando em provocação, como o Arthur disse, a provocação que é o nosso Olhar da Semana, o tema do programa de hoje é Cidade humana, é possível vivermos em comunidades inteligentes e planejadas? A gente vai bater um papo hoje aqui com o Arthur e a gente quer saber um pouquinho desse conceito de cidades humanas que ele vai abordar um pouquinho mais no final do programa. E a gente também quer discutir com ele outras questões como Como é que a gente lida com o desenvolvimento das áreas metropolitanas frente à consolidação da cidade caótica em que todo mundo sabe que vivemos? Quais são os impactos da nova legislação do Código Florestal no desenvolvimento urbano? E como construir a cidade humana com a qual todas sonhamos? Sandra, como é que o pessoal pode participar do programa? Várias maneiras. Você que está nos assistindo via Altv, basta você fazer o seu cadastro no site e aí você vai receber alguém no seu e-mail. E aí você vai participar online com a gente. Pode mandar comentários, perguntas. Eu já estou aqui a postos aguardando a participação de vocês. Outra maneira é você participar da nossa enquete do dia. Hoje a enquete está bem interessante, viu, Gilberto? A pergunta para você participar lá no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br E é, você é favor da criação de pedágios urbanos pelas prefeituras? Você tem três opções para votar. Sim, apenas nas grandes metrópoles ou não? E eu estou aguardando a sua participação. Também temos o nosso Twitter. Lembrando a você para participar do nosso Twitter, www.twitter.com.br Ok. E o Arthur Parkinson, que é o nosso convidado de hoje, é um arquiteto formado pela Faculdade Nacional de Arquitetura e pós-graduado em Engenharia Econômica e Administração de Produção Industrial, ambos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi vice-presidente de Mercado de Capitais do Secove, aqui em São Paulo, da Associação Brasileira de Shopping Centers, que é a Brasse, e também da Brascam Imobiliária. Atualmente ele é diretor-presidente da Parkinson Desenvolvimento Imobiliário, membro da Comissão Consultiva do Bovespa, que promove a integração do mercado imobiliário com o mercado financeiro de capitais, e também do Conselho Nato do Secove São Paulo. Arthur, vamos começar o nosso bate-papo com uma coisa que me chamou a atenção logo que eu vi aqui o conteúdo, aqui o roteiro do programa, que foi preparado pelo pessoal lá, com a nossa equipe da Urban Systems. A gente fala em legislação do Código Florestal, qual o impacto da legislação do Código Florestal no desenvolvimento urbano, é isso mesmo? Porque, para mim, o Código Florestal era aquela coisa, acho que para mim, para muita gente, que o Código Florestal desrespeita aquela coisa, Mato Grosso, Amazônia, questão das terras agriculturais, etc. E eu não fazia a menor ideia que ele tivesse algum tipo de impacto no desenvolvimento urbano, ou seja, cidades. Então, essa nova legislação do Código Florestal, que foi um tema comentadíssimo em 2012, o que botou nessa lei e como é que ela impacta no desenvolvimento urbano? Eu acho que a sua colocação é muito interessante, pelo seguinte, toda a mídia, tudo que nos diz respeito, quando a gente fala dessa matéria, tudo que nós ouvimos de discussão no Congresso foi, de um lado ruralista, do outro lado ecologista. Não se viu, pelo menos do que eu tenha visto de uma discussão mais profunda, nada que dissesse respeito às cidades. E é interessante, porque o Brasil, ele é absolutamente urbano, quer dizer, eu hoje diria que nós estamos entre 85% e 90% da população vivendo em cidades, nas cidades. E o que você ocupa do território do Brasil, esses 85%, 90%? Não chega a 5% do território nacional. Quer dizer, a gente tem um desequilíbrio grande, tem muita terra com pouca gente, e os grandes centros urbanos com muita gente. E muito pouca terra com muita gente. Então, eu faria aqui uma analogia com uma cômoda. O Código Florestal seria uma cômoda, que teriam quatro gavetas distintas. Uma gaveta é a floresta, vamos discutir a floresta, os ecossistemas todos, enfim. A outra gaveta seria a parte rural, a parte do agrobusiness, que é uma parte que precisa produzir alimento, porque essa população, não só os nossos 200 milhões de habitantes, mas também nós produzimos alimento para o mundo. A terceira gaveta seriam as áreas periféricas das cidades existentes, porque essas que são as áreas ditas metropolitanas, essas áreas são aquelas que vão aliviar, conviver num processo de curto, médio e longo prazo, no ajuste às cidades caóticas. Eles falam, mas é São Paulo. São Paulo nada, você pode ir para Natal, você pode ir para Lagoas, você pode ir para qualquer capital. Todas as capitais estão com problemas seríssimos de qualidade de vida, por quê? Mobilidade urbana. Está certo? Nós, e só para não sair das nossas gavetas, e a quarta gaveta seria exatamente a cidade consolidada. Evidentemente que a cidade que está consolidada e tem lá uma casa com uma jabuticabeira na frente, você hoje, para cortar essa jabuticabeira, o mesmo tratamento que é dado para a árvore secular lá, que faz parte do biosistema da Amazônia, é dado para essa jabuticabeira na cidade que está consolidada. Uma licença, e isso é corretíssimo, não é nada contra, quer dizer, você quando tem a licença para tirar uma árvore dessa, você tem que repor mais 20, 30, o que for. Quer dizer, há um processo hoje extremamente interessante. E esse é o Código Florestal, que eu gostaria de ter visto essa discussão dentro das quatro gavetas que me referi. Outra, que existem legislações sobre parcelamento do solo, que é a Lei 6766, que ela é de 1979, e que está há 13 anos, ou 14, no Congresso Nacional, sendo discutida a sua adaptação, e isso não acaba nunca, e as cidades vão crescendo, e há superposição de legislação, inclusive, no que diz respeito à competência. A legislação municipal, que não combina com a estadual, que não combina com a federal. De forma que você gera com isto, e isso é o que nós, desenvolvedores, mais tememos, e o poder público também, porque na medida que a gente procura um licenciamento, esse licenciamento é conferido, mas há um clima de insegurança jurídica colossal. A qualquer momento, um procurador qualquer pode levantar uma objeção e embargar uma obra. Porque o Alvará foi concedido e tem uma vírgula fora do lugar, enfim. E o funcionário público, por sua vez, também tem a mesma insegurança jurídica, porque ele pode ser acionado pelo mesmo Ministério Público por improbidade jurídica. Então, o que se clama aqui, daí é que eu digo que nós perdemos, é claro que é recuperável, essa questão do Código Florestal, é que ninguém é contra a regra. O que a gente quer são as regras claras, duras, inflexíveis, de... Mas simples também, de fácil entendimento. De fácil entendimento e de fácil fiscalização. Para que qualquer ente, seja do Poder Público, seja da iniciativa privada, seja penalizado por conta do seu não cumprimento. O que não pode é a licença existir e uma obra, por exemplo, ser embargada, está certo? Com tudo absolutamente licenciado. Isso não pode existir. Agora, esse novo Código Florestal é uma legislação federal. E, como, digamos, como espectadores, para os grandes entendedores do assunto, não é esquisito uma legislação federal, cujo nome é Código Florestal, legislar também, que nem você falou, sobre a jabuticabeira que você tem em frente em casa? Não, eu também fui num... num aspecto extremado. Isso vai para aquilo que a gente se referia da legislação municipal, da estadual e da federal. Quer dizer, no que diz respeito aos licenciamentos de meio ambiente, quem trata é a Secretaria Estadual. Quem trata é o Estado. Em alguns municípios, existe uma delegação do Estado para o município. E existe sempre essa espada, tanto no desenvolvedor imobiliário, quanto na autoridade pública que concedeu o licenciamento. Quer dizer, na medida que a regra não é clara, existe esse medo constante, essa insegurança jurídica. Agora, esse novo Código Florestal, ele demorou um certo tempo para ser aprovado. Depois que foi aprovado, muita gente elogiou, muita gente criticou. A tua visão sobre esse novo Código Florestal melhorou, piorou, ficou igual? Para o público, em geral, ele fica... foi agora para o Supremo arbitrar determinadas situações. Tudo diz respeito à floresta e ao campo. Nada diz respeito à cidade. Bom, para a nossa conversa original, é o que? 85% da população reside nas cidades e as cidades ocupam 5% do território nacional. Então, o que se pede é que o Congresso detalhe o Código Florestal, o que se pede é que se discuta e essas discussões estão todas no Congresso e que se faça um tour de force para que a questão das cidades consolidadas e das áreas periféricas... Você quer ver um exemplo? Você tem uma parceria público-privada fantástica que foi o Minha Casa Minha Vida. Então, foi uma iniciativa da presidente Dilma, enquanto chefe da Casa Civil, nos chamou, quer dizer, chamou o empresariado e esse negócio nasceu a quatro mãos. O poder público, a decisão política e toda a nossa orientação. E está funcionando. Onde é que ele tem dificuldade, o programa Minha Casa Minha Vida? Onde é que ele tem um embate maior? É justamente na questão ambiental. Por quê? Porque essas áreas, para atingir aquela população com aquela faixa de renda, eu tenho que me afastar um pouco da cidade. Então, você tem duas coisas que necessitam nesse programa que é fantástico, gente. Que é a questão ambiental, algum rito sumaríssimo que pudesse... Eu tenho um mapa do não pode, eu gosto muito de usar essa expressão, que é o relatório ambiental preliminar. Você pega uma região, diz, aqui não pode porque tem rio, aqui não pode porque tem floresta, aqui já em estágio bastante à vontade, aqui não pode porque tem alta declividade. Então, você mapeia o redor da cidade, a própria Secretaria de Meio Ambiente dos Estados poderia fazer isso, era uma segurança para eles e para nós desenvolvedores. Onde é que não pode? E aonde pode o rito sumaríssimo? De aprovação. Por outro lado, aonde pode, os municípios aí, só em volta da cidade de São Paulo, tem 39 municípios, são 39 prefeitos a conviver. Nós não temos uma agência de desenvolvimento, tivemos, mas não temos uma agência de desenvolvimento metropolitana, onde, vamos dizer assim, esse presidente, esse diretor, esse secretário, esse responsável, esse coordenador, fale, inclusive em termos políticos, ideológicos, com 39 prefeitos. Não temos essa agência e também não temos uma agenda comum a todos eles. Exato. A agência é fundamental para que se crie agenda. É muito claro isso quando a gente pensa em gestão. Eu estou falando de gestão de uma cidade. Então, eu tenho um problema concentrado. Vamos olhar São Paulo, São Paulo seria a mais complicada de todas. Eu vou resolver isso atuando no adensamento inteligente dela e criando essa periferia, de uma periferia riquíssima em todos os aspectos. Não estou falando de criar feudos de casas maravilhosas, quando eu digo riquíssima. Riquíssima no seguinte sentido. E aí vem a volta de São Paulo aos trilhos. Essa é uma questão que eu vou colocar para você agora, porque a cidade vai crescendo, não vai havendo mais espaço, conforme você falou. É necessário, se faz necessário, que nas bordas da cidade você comece a desenvolver outras áreas para a habitação urbana, principalmente a habitação urbana de baixo poder aquisitivo, que teoricamente tem que morar mais longe do grande centro, onde a terra já se valorizou. E há também, existe hoje, uma conurbação cada vez maior dessas 39 municípios que compõem a grande São Paulo. Fazer essa integração de uma maneira ágil também, isso que é importante. A questão que se apresenta, sendo que eu acho mais complexa, que é o que ele começou a falar, é a questão da mobilidade urbana. Porque hoje o que acontece? A pessoa mora lá em Franco da Rocha, e trabalha aqui na Vina Faria Lima, e tem que pegar, não sei quantos, dois, três ônibus, trem, etc. para conseguir chegar na Vina Faria Lima, e sai, como eu vi um exemplo de uma pessoa, até uma reportagem na revista Exame, ela saia às três horas da manhã de casa para conseguir entrar no trabalho às sete e meia, oito horas da manhã, e saia às cinco horas da tarde, chegava às nove horas, dez horas da noite em casa. Isso aí é inadmissível. Então, como é que fica essa questão da ocupação urbana, essa necessidade de levar o morador de baixa renda um pouco mais para longe pela questão do poder aquisitivo, e a questão da mobilidade urbana? É, a gente, em 2008, eu estava de férias com a minha mulher em Paris, e fomos no Museu de Arquitetura, não mal sou arquiteto, então aquilo sempre é um motivo de você crescer do seu ponto de vista cultural. E saindo do museu, entrei na livraria, e tinha lá o livro do Filipe Panerré, um grande urbanista, e isso era outubro de 2008, e o livro é de maio de 2008. Eu fiquei folheando o livro, comprei cinco livros, e presenteei com um monte de gente o livro, porque é um exemplo enorme de mobilidade urbana numa cidade que pretendeu e conseguiu preservar o seu, a sua grande criação, que é o Plano Hausman, está certo? E uma cidade que tem uma característica muito parecida com São Paulo, de respeito com a sua forma radial, entendeu? Ela foi em anéis em São Paulo também. Foi lá o Prestes Maia, já desenhou esses anéis na década de 40, está certo? E que foram sendo de quando em quando feitos pedaços pelas gestões futuras. Daí a questão dos marginais Pinheiro, Tietê, Rádio Oeste, Isso é do desenho do Prestes Maia. 1940. Porque São Paulo, ela já foi muito mais caótica na década de 60, no que diz respeito ao Irivi. Por quê? Porque tudo era concentrado no centro. Então, você parava no Brás, por exemplo, e não passava. Onde você estava, parava e ficava horas. me lembro até que veio importar o do Rio o Coronel Fontenelle. Isso é coisa, se não me falha a memória, de 1967, morreu do coração, coitado, para tentar dar jeito disso. Você pode imaginar que em 1967 era pior do que hoje. Fica difícil imaginar, porque o que a gente está vendo, o que está acontecendo com as cidades e todo mundo reclama, eu reclamo, a Sandra reclama, a Sandra que se deslota bastante, né Sandra? É a questão da mobilidade urbana. Quer dizer, para nós, eu sou um habitante da Zona Sul de São Paulo e a minha cidade mental, como diria o Tomás Assunção, está toda na Zona Sul. Pouco me desloco para a Zona Norte, Leste, Oeste. E mesmo assim, a gente já encontra grandes dificuldades de locomoção. Então, voltando à questão, essa questão da conurbação, do crescimento da cidade para, digamos aí, para a periferia cada vez mais longe, como é que fica essa questão da mobilidade urbana? Vamos falar um pouquinho, eu queria até colocar aí esse negócio, dar destaque, esse livro do Panerré, que a gente fez um paralelo entre São Paulo e Paris, se tiver. Esse slide aí é interessante. Não, a gente não tem nada. Não, a gente não tem nada. Não, então, qual foi a nossa visão e esse paralelo? Vamos juntar o que já disse, de que a Secretaria de Meio Ambiente, de qualquer Estado, poderia fazer o mapa de restrições ambiental, que eu chamo de mapa do não pode. Então, eu teria, assim, manchas que poderiam ser ocupadas dentro, observando toda a questão de proteção do meio ambiente. O que a gente acha, poxa, imagina, não haveria como ser diferente. Nós temos a Estrada de Ferro, que vai para Campinas. Nós todos assistimos a novela Terra Nostra, era de 1900, e lá, eu me lembro, era o Antônio Fagundes, que era o grande coronel, pegava o trem dele e vinha no vagão do restaurante e soltava na luz em 1900. A linha está aí. Pô, como é que isto não é usado? Como é que isto é zero? Está desativado aí. Por que que nós não colocamos isso? E aí você tem linha Campinas, linha Sorocaba que pegue tu, linha São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, para Santos. Quem nunca ouviu falar das Santos de um dia aí, meu Deus do céu. Está certo? Então, nós acabamos com o trilho. Eu não vejo aí como qualquer coisa lógica de bom senso, solução para as grandes cidades se nós não voltarmos aos trilhos. Então, esse livro que eu presentei com uma opção de gente, inclusive para o então secretário de desenvolvimento na época que era o atual governador Geraldo Alckmin, em nome do SECOB. A apresentação foi feita dentro do nosso sindicato. Está aqui um bom exemplo. E para nossa surpresa, agradabilíssimo, agora no final do ano, saiu publicado aí o programa de 14 intercidades. Então, esse grande asterístico dessa malha ferroviária vai estar implantado e funcionando em 2016, 2017. com isso, com isso, olha só, pelo que a gente pôde observar, numa simples mensuração, essas áreas possíveis de serem ocupadas ao longo de 10 km em volta de cada linha de trem dessa, são 6 vezes a área ocupada da cidade de São Paulo. Chão. Chão limpo. Tem terra aí. Tem terra. E quando a gente diz de ir para lá, não é só para fazer o Minha Casa Minha Vida. Aí é que entra a cidade humana, a cidade inteligente, a cidade planejada. Quer dizer, nós estamos envolvidos em projetos, por exemplo, tem um projeto nosso que está em fase de licenciamento já de implantação, já temos um licenciamento prévio em Belo Horizonte, cujo, quando acabado, todo, ocupado, implantado, são 60 mil habitantes. Então, o grande mote é que você, naquele lugar, você trabalha, você estuda, você se diverte, você se encontra, e todos esses projetos de novas concentrações partem do pressuposto de mobilidade, de acessibilidade, de conectividade com a cidade existente e de circulação interna. Quer dizer, a tua ideia de mobilidade urbana está centrada na, como você referiu, a expressão que você colocou, que é a volta aos trilhos. Volta aos trilhos. Você recuperar toda a malha ferroviária existente que interliga essas cidades, talvez investir em novas ligações, né, e também essa questão, embute também essa questão de VLT que tem sido muito discutida aqui no Rio. Tem vários sistemas hoje, você, não precisa ser só sobre o trilho. O BRT, que é uma ideia feita em Curitiba pelo nosso querido João Emiler, funciona também, é mais barato, enfim, e ele tem a linha dele, né, então essas novas cidades, elas têm essa realidade. Na verdade, as novas cidades é uma volta ao passado. Que você tem, por exemplo, o que quer dizer anos dourado? Ano dourado, né, 1950? Então eu ia para a escola nos anos 50. Meu pai nunca me levou na escola, nem foi me buscar na escola. Eu ia para a escola porque eu pegava meu bonde. Por que que a gente acabou o bonde, cara? Então quando a gente fala no trem, eu estou falando no trem que circula numa certa distância. Quer dizer, teoricamente, pelo que você está dizendo, assim, você tem um eixo como Sorocaba, vamos imaginar. Teoricamente, você poderia morar em Sorocaba e trabalhar em São Paulo. Claro. Porque você pega um trem expresso Sorocaba da São Paulo, em São Paulo você pega o metrô, depois você pega um bonde, o VLT moderno, o bonde moderno, e você chega no seu destino. Tudo isso rapidamente de forma interligada. E ao longo desses eixos, por exemplo, que você citou aí, você teria, então, a terra necessária para você fazer um novo desenvolvimento urbano e aí sim, de acordo com essa cidade mais humana. Numa combinação entre o que eu estou fazendo na periferia, que tem um curso de infraestrutura, que pode ser feito pela iniciativa privada, o que a iniciativa privada não faz é o acesso. Então, a parceria público-privada nesse desenvolvimento é tudo que diz respeito à conectividade da cidade existente com esses eixos novos. porque quando você vai fazer um parcelamento do solo, cabe ao desenvolvedor dotar de sistema de água, de esgoto, de energia, de comunicação e passa isso gratuitamente, que é uma anomalia, para um concessionário de serviço público, que às vezes é uma iniciativa privada que recebe isso gratuitamente. Esse empresário não tem contrapartida disso, nem do governo, nem daquele concessionário que vai fazer uso daquilo. Então, isso é uma outra anomalia a ser discutida, que a gente coloca aqui como um tema. Por quê? Porque isso, evidentemente, vai reduzir preço. Se tiver uma contrapartida, por exemplo, nos próximos 20 anos, já que eu montei um sistema de água, de esgoto, de energia, se eu participo em 5, 10% do que for da conta daquilo, eu vou amortizar aquela coisa ao longo do tempo. E permite que você comercialize isso de uma forma mais... Mais acessível. Eu vou chegando mais perto da realidade do nosso consumidor. Agora, me parece que tudo isso que você está colocando aí é uma herança justamente dos anos dourados, do Juscelino, onde o lema dele era governar e abrir estradas. Então, o Gnésio falou que desativou-se o bonde, o negócio é construir ruas, avenidas, avenidas largas, viadutos, pontes, estradas, investir pesadamente num transporte de mercadorias via rodoviária, via caminhões, e abrir estradas para os carros poderem passar num arremedo, digamos assim, do que aconteceu nos Estados Unidos, que é um país bastante viário, digamos assim, no sentido rodoviário. Agora, como é que você está vendo então essa questão frente aos governos atuais? Você vê uma luz no final do túnel, você vê que esses governos estão abrindo os olhos para esse erro e começando a querer voltar para essa questão, querendo colocar de novo as cidades de volta aos trilhos, como você citou, ou não? Isso é muito incipiente ainda. Não vejo. O governador Geraldo Alckmin tomou uma iniciativa fantástica. Esse projeto das 14, são as intercidades que chamam, é torcer para dar certo e que qualquer... Há um problema de gestão, porque se esse faz e o seguinte, isso aqui é do outro, ele para de fazer, isso também faz parte da nossa história política. Então, é reforma política que é tão falada, mas não sai nunca. Vamos pegar... E como é a integração dos governos municipais, federais, estaduais, para que a gente faça toda essa questão dos trilhos? Isso funciona? Eu não consigo ver isso de forma clara, mas eu acho que essa discussão aqui, por isso que ela é excelente, uma belíssima provocação, porque eu vivi essa cidade funcionando. Eu estou falando de Rio de Janeiro, gente. Eu estou falando, você imagina, o Rio de Janeiro que é plano, na zona sul, Leblon, Ipanema, Leblon. Tinha uma rua que o bonde ia e outra rua que o bonde vinha. Se esse mesmo bonde voltar a funcionar, VLT, bonito, aquele que tem em Zurich, o que tem em Milão, enfim, se você vai e você vem, toda essa circulação durante o dia e durante a noite, não precisa usar carro. Eu não sei, o sem número de carro você vai tirar da rua se, porventura, o Rio de Janeiro voltar a ter o bonde ali. E São Paulo, então, são anéis que você cria dentro das centralidades que foram criadas de 1950 para cá. Eu mencionei que nos anos 60, você só tinha uma centralidade, São Paulo era o centro, e pronto. Hoje não, hoje você já tem Berrinho, hoje você já tem Faria Lima, hoje você já tem Tatuapé, hoje você já tem Moca, você já tem uma... Então, vamos criar essas ligações principais, as pessoas vão se, também, se acomodar nas suas habitações, está certo? A gente não está falando de que aqui é baixa renda, de que aqui é média renda, de que aqui é alta renda. Isso é uma coisa que... A centralidade tem que ser equilibrada, digamos, comércio, serviços, educação, classe média, classe alta, classe baixa, o ideal, que seria uma centralidade inteligente, um tema que a gente tem debatido bastante aqui no Urbanville. Para quem está chegando agora, nós estamos conversando hoje com Arthur Parkinson, diretor-presidente da Parkinson Desenvolvimento Imobiliário, e a Sada está aqui, aguardando sua participação, se você quiser participar com a sua pergunta, com a sua dúvida, com a sua questão, entra aqui no chat da OTV, né, Sandra? Exatamente. Ou também participa da nossa enquete, né? Pois é, a nossa enquete de hoje para você participar no site da Urban Systems. Você é um favor da criação de pedágios urbanos pelas prefeituras? Sim, apenas nas grandes metrópoles e não. Lá no finalzinho do programa a gente dá a resposta da enquete e o Arthur vai comentar o resultado com a gente. E para dar sequência ao nosso programa aqui, porque o tempo está passando mais rápido do que a gente imagina, eu vou pedir para o pessoal da ilha colocar no ar aquela apresentação que o Arthur nos trouxe aqui, que é do Cantinho do Céu. É uma apresentação titulada Apresentação de Ocupação Irregular. Se vocês puderem colocar aí no ar, o Arthur vai contar um pouquinho. Nós vamos ver duas questões aqui. a questão da Ocupação Irregular, que é um tema que você tem se debatido bastante e depois a gente vai mostrar aquele projeto que você trouxe de Belo Horizonte que é um exemplo da cidade humana, né? Exatamente. Então vamos fazer um contraponto aqui mostrando primeiro esse exemplo da Ocupação Irregular e eu vou pedir para o Arthur comentar um pouquinho sobre esses slides que estão na tela aí e depois a gente vai trazer um exemplo de uma ocupação de qualidade. Vamos lá. Arthur, Cantinho do Céu, isso fica aqui na Represa... Aqui na Represa de Guarapiranga. Guarapiranga aqui na cidade de São Paulo. E essa água que vocês estão vendo aí é a água que... Que abastece a cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. E ali a gente vê uma área que deveria ser de reserva florestal, né? Uma área de... Tem um nome? É uma área de manancial. Uma área de manancial, exatamente. Proteção de manancial. Proteção de manancial que deveria ser verdinha ali cheio de árvores, etc e tal. E a gente está vendo que tem uma ocupação gigante ali, né? Aqui fica também o comentário. Daí volta a questão do Código Florestal, tá certo? Essa imagem que está aparecendo aqui é um... Essa imagem são de datas. Você pega a foto da esquerda... É de 62. É de 62, 72 e agora. Quer dizer... Isto foi invadido ontem. Em 62 não tinha nada. Não sei quem está vendo. Mas agora você vê que tem 94 aqui do lado do seu lado direito. Aí você está vendo que está lotado. E a próxima imagem mostra aqui... É o que está lá. É exatamente o que está lá. Quer dizer, toda essa região de água e tudo ocupado... Evidente que isso não tem sistema de água, isso não tem sistema de esgoto, isso tudo é jogado in natura, todos esses dejetos na água que nos serve. É impressionante o adensamento, né? O adensamento populacional ali, né? É uma ocupação realmente gigante, né? Não é segredo para ninguém que a gente tem muita dificuldade de sintonia, de harmonia entre o atuante no setor público do atuante na iniciativa privada. Quer dizer, eu fiz arquitetura lá com o meu amigo, 30 anos depois nós nos encontramos, ele ficou sempre no mundo público, né? E eu fiquei no mundo privado. Ele visa atender a sociedade e eu viso atender o cliente. Ele visa superávit, né? Para que ele possa melhorar os serviços e eu viso lucro. Mas nós somos antagônicos. Há visões, há ideologias diferentes. E quando se fala de preservar o meio ambiente, eu procurei colocar essa... fazer essa analogia com o cantinho do céu pelo seguinte. A melhor forma de você proteger o meio ambiente é permitir a sua ocupação ordenada. Ninguém pode, em sã consciência, dizer que essa frase está errada. Por outro lado, quando lá o membro do... as autoridades não aprovam, não licenciam, é uma via cruz isso, aquela área vai ser ocupada. Porque ela vai ser invadida e ela é sistematicamente invadida. Eu quero crer que talvez 50% da cidade de São Paulo seja irregular. 50%? É um número impressionante. Aí você vai para Salvador. Como é que é Salvador, todos aqueles joais, todas aquelas... o Lina, como é que a gente viu o Terezópolis, o Petrópolis, que cai tudo? É tudo irregular. Por quê? Porque não há o planejamento e o licenciamento ordenado, o planejamento, e a ocupação ordenada. Isso é desordenado. Isto precisa parar. na burocracia das prefeituras, dos governos, na má vontade governamental, e aí cabe uma crítica também a alguns blocos de eco-xinitas, digamos assim, que insistem, insistem, insistem em brigar e não deixar, e aí acaba quando você falou, se não vai para o bem, vai para o mal, acaba culpando de qualquer jeito, e fica pior aí na emenda com o soneto. Uma, muito pior, não tem nem comparação. Agora, então, vamos sair um pouquinho dessa questão, vamos ver um complemento a essa questão da ocupação desordenada, que é o exemplo de uma ocupação ordenada, que é o que poderia acontecer nessas áreas que você, que o Arthur está citando aqui, que poderiam ser desenvolvidas ao longo dessas ligações ferroviárias, essas ligações através dos trilhos. Então, vou pedir para o pessoal da ilha colocar a nossa outra apresentação aí no ar, e para a gente poder dar uma comentada aqui também. Está na mesma apresentação, Arthur? Não, acho que está em um arquivo diferente, não é? É a única apresentação que a gente tinha. É essa aqui do Cante do Céu? Ah, então a gente não tem a apresentação, foi uma falha minha, desculpa, eu achei que a gente tinha também. Mas vamos então, se a gente vai perguntar... Que é a do Parleré, mas em termos de mobilidade, para a gente, antes de ir para esse projeto, que o nosso tempo está acabando, antes de ir para o projeto de Belo Horizonte, em termos de mobilidade urbana, está havendo uma revolução no Rio de Janeiro. Por conta da Olimpíada, graças a Deus, você está recuperando projetos. E veja bem, quem fez esse projeto daquelas linhas chamadas policromáticas do Rio de Janeiro, foi um arquiteto grego chamado Diociris. Sabe para quem? Para o Carlos Lacerda. Isso é ano 60, gente. Por que as gestões seguintes não se viram com a vermelha, com a marrela, tudo isso, depois a marrela foi feita por um custo 500 vezes mais alto, até por conta das desapropriações, está certo? Então, essas cidades, elas já foram pensadas. Nós já tivemos prefeitos gestores de cidade. Exemplo, o Carlos Lacerda, exemplo, Jaime Lerme, e, no que eu posso observar, eu estou muito encantado com o trabalho que o Eduardo Paes estava fazendo no Rio de Janeiro e, de repente, ele retoma o glamour do Rio de Janeiro, a autoestima do carioca, que é super importante para o brasileiro em geral, porque o Rio de Janeiro é a vitrine do Brasil. Não adianta, você pode vir, em qualquer estado, vem alguém, um estrangeiro, ele vai ter que errar a passadinha dele no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro perdeu e perdeu muito de qualidade. Essa mobilidade urbana até 2016, se Deus quiser, estará recuperada, assim como também aquele grande projeto urbano numa parceria público-privada, quem sabe, recupera o caso do Porto como um todo. Seria o Porto Maravilha, né? O Porto Maravilha como um todo. Então, e outra coisa, com relação à mobilidade, você tem aí a pergunta, Sandra, que é com relação à cobrança de pedágio. em janeiro desse ano, e aí nós estamos falando de integração federal ou divisão federal, saiu um projeto de lei obrigando as cidades com mais de 20 mil habitantes a terem até três anos a contar. Obrigando ou permitindo? Obrigando. Obrigando. A terem em três anos, a partir de de janeiro, a terem janeiro de 2012, a terem projeto de mobilidade urbana. Terem o projeto. Depois a implantação do projeto. Por quê? Porque essas cidades ainda têm espaço para criar as sovinhas amarelas, as sovinhas azuis. Para criar o quê? Preferência para o pedestre, preferência para o transporte de bicicleta, preferência para o transporte público, sobretudo, não poluidor. São cidades ainda que isto é possível. Em contrapartida, será permitido a essas cidades, com a implantação do sistema de mobilidade urbana, cobrar o pedágio urbano. E esse dinheiro do pedágio urbano é carimbado para subsidiar o transporte coletivo. Muito bem. Então, se há uma coisa perfeita feita pelo governo federal, está aí. não está sendo muito divulgado essa questão que é sensacional. Então, nas cidades que nós estamos interagindo, por exemplo, Porto Belo e Santa Catarina, Búzio, no Rio de Janeiro, que tem 30 mil habitantes, Porto Belo tem 20 mil habitantes, ali junto de Itapema, Bombinha, nós já estamos oferecendo aos prefeitos um projeto conceitual disso aí, de acordo com essa legislação. Então, já que o Arthur tocou nessa questão dessa obrigação de se construir um projeto de mobilidade urbana e falou aí que essas cidades terão direito a cobrar o chamado pedágio urbano, a gente perguntou na nossa enquete e eu vou pedir, então, passando a colocar já o resultado no ar, que a gente consulta aqui ao vivo na hora e o Arthur vai comentar, digamos aí, o resultado da enquete se ele concorda. Pois é, a enquete que mudou bastante também durante o programa, a pergunta era você é a favor da criação de pedágios urbanos pelas prefeituras? 5% dizem que sim, são a favor, sim, dessa criação de pedágios urbanos pelas prefeituras e pelas cidades. 14% disseram que não, não são a favor. E a maioria, 82%, dizem que apenas nas grandes micrópoles. O que você acha disso, esse resultado, Arthur? Não, é tudo uma questão de reclamamento. Por exemplo, quando você fala numa cidade de 20 mil habitantes, o munícipe morador não vai pagar pedágio urbano. Se ela tem um sistema de circulação, de circulação, o que ele vai usar é a acessibilidade à cidade dele entrando e saindo. Isso é gratuito. Agora, o sujeito que chegou de fora, passa por essa cidade, usa a cidade, para ir para outra cidade, vai pagar o pedágio. Outra, esse dinheiro é carimbado para que aquele só pode servir aquele sistema de transporte público com aquela qualidade. Serviço, pagar serviço, quando você tem o serviço, não é problema. O problema é quando a gente paga o serviço e não tem o serviço. Ou tem o serviço de péssima qualidade. Ele reclama dessa questão do pedágio urbano porque argumenta que fere o seu direito constitucional de ir e vir, de se deslocar com liberdade e também que já paga outros impostos como IPVA, etc., que deveriam providenciar esses mesmos recursos para essas obras de mobilidade urbana. Como é que fica essa argumentação? Você, pessoalmente, é a favor do pedágio urbano? Não, não é a favor do pedágio urbano. Eu sou a favor de um sistema que melhore a conectividade, a acessibilidade e a circulação das pessoas. Ponto. Se o pedágio urbano faz parte dessa solução, é feito com inteligência, é feito com seriedade, os recursos são para ele destinados, não vejo nada do quanto eu tenho o serviço. Ou seja, a questão não é pagar, é porque nem você bem colocou, o negócio é pagar e receber. E receber. Eu tenho muito assunto aqui ainda para conversar com o Arthur Parks, o nosso convidado de hoje, que é diretor-presidente da Parks e Desenvolvimento Mimiliário. Sandra, nós vamos ter que convidar o Arthur de novo porque o nosso programa, por incrível que pareça, já está chegando ao final, são meio-dia e 56 aqui no meu relógio e a gente aqui tem que entregar o estúdio, Arthur, então... Já fica o convite. Já fica o convite. A gente agradece muito, muito, muito sua participação, você deu aí uma visão nova para nós, para quem nos assiste, sobre essas questões, muito interessante, essa tua colocação de São Paulo de volta aos trilhos. Então, a gente agradece em nome do Urban System, em nome aqui de todos nós do Urban View, a tua presença no programa de hoje. O prazer foi todo meu, muito obrigado a vocês, sobretudo a Sandra, que realmente reenvidou todos os esforços para que a gente estivesse aqui presente hoje. Muito orgulho, muita satisfação e estou à disposição. eu que fico feliz também de tê-lo recebido. Pois é, nossos convidados, são sempre pessoas ocupadas e a gente sabe o quanto que a Sandra se batalha para a gente poder tê-los aqui no nosso programa e trazê-los até vocês. Exatamente. Então, Sandra, só agradecimento. Então, Zé, obrigada, Arthur e a Dona do Iberto. E também, obrigado a vocês que estiverem com a gente participando aqui, banquete, enfim. E a semana que vem mais um Urban View para vocês. A gente espera vocês lá. É isso aí, gente. Terça-feira que vem, a partir do meio-dia, estamos aqui de volta nos estúdios da OU TV com mais uma edição do Urban View ao vivo, com mais uma entrevista para você. Então, nos encontramos na próxima terça. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri